Oi, tudo bem? Eu sou a Cicu do Blog Milena de 40 e agora eu tô indo saber o que? Conhecer os serviços do degradê. O degradê é um multi-mall, um espaço de três andares maravilhoso que tem aqui na Tijuca. Então eu vou mostrar pra vocês, vou dar um prato nos cabelos, nas minhas, né? Vou dar um jeito no tapa visual, mas essa etapa com dúvidas explicando. Então vem comigo, vou mostrar pra vocês. Eu agora tô indo. Atrasada de cima... né? Totalmente atrasada. Mas, já já eu chego lá e aí a gente vai começar os serviços e falar os peito, tá? Tchau. 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 E aqui você tá molhando só e agora vai ficar samba. Aquela massagem é baixa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí nele. Ele é transparente? Ele é transparente. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, é transparente. Tá legal. É porque normalmente esses produtos que tem bastante nutrição, ele costuma ser mais cremosinho, né? Ele é. E esse é bem, esse molde que ele faz aquela limpeza bem poderosa. Ah, essa daqui agora é a Paula do pai. Tá. E aí nós vamos pôr, pôr fazer esse ritual do pai. Uhum. Nós vamos pôr essa flor e em seguida nós vamos pôr com a máscara. E do pai também. Deixa eu olhar logo aqui nas plantas do óbvio. ... ... . 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 A gente faz a terapia no cabelo e depois bota a máscara em cima. É muito fácil aplicar. Se ele não é assim, uma coisa muito fácil. Eu estou mudando agora para máscara. A gente já passou a ter essa fusão. Agora eu estou com essa florinha. Está vendo? Está indo com a cima. Um pouquinho? Um pouquinho. Uma outra, um pouquinho. Só um pouquinho. Esse é o meu cabelo, 70%, tá? Agora nós vamos, essa é a sua estrada, a gente vai aplicar, tá? Vamos, então, eu tenho que ensinar, ó, essa é a cinemol entre os dedos, só que nós vim, só que se não é que for, tá? Vamos aplicando tudo, sempre que está entre os dedos, nós vamos distribuir. Bom, a gente pode até chegar aqui um pouquinho perto da raiz, não tem problema. Aqui, ó, nós conseguimos distribuir lá o produto, aplicando os dedos. Esse produto, ele faz parte, claro, do ritual que ele fala, e ele também serve para fazer contermas, pra secar o cabelo, né? Essa parte é importante. A fibra capilar. Eu escovo o cabelo sempre, eu não sei ficar sem escavar o cabelo. Então, eu sempre lavo, escovo, porque pra mim isso é algo importante, assim. Tchau. 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 Tchau.